Jesus nos disse há dois mil anos atrás que a nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Ele também nos prometeu que só depois que terminarmos a tarefa é que vamos receber a bênção de sua volta. Então como estamos cumprindo a nossa missão? Para responder devemos primeiro classificar os sete bilhões de pessoas na terra hoje em três grupos para decidir onde enviar os missionários. Segundo analisar nossa força missionária. Terceiro analisar nossa capacidade financeira de enviar esses missionários. Vamos começar com os cristãos. Cerca de 33% da população do mundo poderia identificar-se como cristãos. Nós chamamos este segmento da população mundo ser, ser de cristão. É importante lembrar que nem todas as pessoas que se enquadram no mundo ser são verdadeiros crentes em Cristo. Alguns simplesmente identificam-se como cristãos por causa da tradição dos pais ou porque vivem em um país onde todos são considerados cristãos. No próximo segmento vemos 38% da população mundial que tem acesso ao evangelho, mas optou por não seguir a Jesus. Eles têm bíblias em sua própria língua, igrejas por perto, amigos ou colegas de trabalho que são cristãos e até acesso a outros recursos cristãos em sua língua. Essas pessoas têm acesso às boas novas, mas não estão seguindo Jesus. Este segmento da população é chamado mundo B. Isso nos deixa com 29% do mundo. Pouco mais de um em cada quatro pessoas neste planeta nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm nenhuma chance de ouvir as boas novas de Jesus Cristo. Eles não têm acesso ao evangelho. Não existem bíblias em sua língua. Não existem igrejas. Não existem crentes por perto. Nenhuma chance de aprender sobre Jesus. Nós chamamos esses 29% de mundo A. Agora vamos analisar a força missionária. Apenas um em cada 1.800 cristãos no mundo C decide servir como missionário transcultural. Desta forma, podemos contar 400 mil missionários da população mundo C. Essa é a nossa força total de missionários transculturais em todo o mundo. Você sabia que 72% de todos os nossos missionários estão indo para o mundo C? Pois é. A grande maioria dos missionários sendo enviados estão indo para as pessoas do mundo que têm bíblias e igrejas estabelecidas. 25% dos missionários são enviados para o mundo B, onde já existe algum tipo de acesso a igrejas e bíblias. Isso deixa apenas 3% do total da nossa força missionária para alcançar o mundo A. A parte da população mundial que está sem qualquer chance de ouvir sobre Jesus. 29% da população mundial não tem nenhuma chance de ouvir o evangelho e ainda estamos enviando apenas 3% de nossos missionários para alcançá-los. Vamos analisar agora nosso poder financeiro. Anualmente, todos os cristãos do mundo C ganham um total de 42 trilhões de dólares. E juntos, eles ofertam cerca de 700 bilhões de dólares por ano para a causa de Cristo. E isto inclui tudo. Organizações cristãs, igrejas, juventude, missões e etc. Você pode fazer a matemática? Menos de 2% da renda cristã está sendo ofertada para a causa de Cristo. Dos 700 bilhões doados a todas as atividades cristãs, apenas 45 bilhões são investidos em missões específicas. Isto é um pouco mais de 6%. Na verdade, há mais dinheiro relatado como roubado da igreja a cada ano do que é doado para missões. Lembra daqueles 400 mil missionários? Temos 45 bilhões de dólares para apoiar a eles e o trabalho transcultural que eles estão fazendo. Mas como exatamente está sendo alocado? Bem, 39 bilhões de dólares vai para o mundo C a cada ano. Uhum. 87% do dinheiro de missões está sendo enviado para o mundo cristão, onde há bíblias e igrejas disponíveis e as pessoas já estão seguindo a Cristo. 5,4 bilhões, ou 12%, vai para o mundo B a cada ano. Aqueles que têm acesso à mensagem do evangelho, mas o rejeitou. Isso deixa apenas 450 milhões de dólares. Ou seja, 1% de todo o dinheiro de missões vai para o mundo A, onde existem os povos menos alcançados do mundo. Para colocar isso em perspectiva, anualmente americanos gastam mais dinheiro em trajes de Halloween para ser os animais de estimação do que cristãos enviam ao mundo A para a causa de Cristo. Para resumir, apenas 3% da nossa força missionária, apoiada com apenas 1% de doações missionárias, está saindo para alcançar os 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao evangelho. 2 bilhões de pessoas ainda estão esperando as boas novas de Jesus Cristo. Então aqui vai uma pergunta para você. O que você vai fazer para mudar isso? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.